Você acredita em oração? Eu estava com quatro imóveis desocupados e coloquei placa, anunciei, fiz tudo o que a gente faz, né? Colocar em classificado, jornais, avisar os amigos, pedir para repostar durante três meses. E hoje pela manhã eu acordei e fiz uma oração de todo o meu coração agradecendo a Deus, colocando todas as pessoas que eu tenho orado todos os dias na presença de Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e confiando no Senhor, a minha vida, tudo o que eu tenho e tudo o que eu não tenho. E após essa oração, eu me levantei, o meu celular tocou e o meu síndico havia me ligado, dizendo que todos os imóveis haviam sido alugados e que Ele iria fazer o depósito em minha conta. Você acredita em oração? Pode ser sim uma coincidência, mas deixe-me te falar uma coisa. Se funciona na vida de milhares, de milhões de pessoas, por que não pode funcionar na sua? Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.